Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rô, que eu tô trazendo hoje aqui o meu condomínio, tá? O condomínio que eu moraria a vida toda, porque esse aqui pra mim, meu Deus... Eu acho que se eu pudesse eleger um pra morar pra sempre, gostosinho, esse aqui, tá? Esse aqui seria ele, porque ele me passa uma vibe tão... Ah, sei lá, gente, até de infância, assim, da época que eu ia visitar meus parentes lá, e eles moravam em cidade maior do que a minha, que não é muito difícil, mas eles moravam nos condomínios e assim, e daí eu ficava lá e eu ficava... Meu Deus do céu, e depois eu ia embora e eu ficava triste, eu ficava triste. É isso, meu povo. Mas antes, é claro, antes de eu falar dessa construção bonitinha aqui, que eu fiquei muito feliz fazendo, eu vou, claro, fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal, se inscreva pra não ficar de fora das novidades que nos aguardam e estão chegando semana que vem já. Tá bom, gente? Olha, tá muito perto, né? Pra gente começar a fazer nossos castelos com o novo kit medieval. Então, se inscreva no canal! Inclusive, postei videozinho ontem pra vocês com o roteiro da nova temporada de lançamentos dentro do The Sims 4. O que dizer sobre aquilo, né? Assim, gente, eu tô feliz com os kits e tal, e fiquei feliz com o kit místico, não, a coleção de objetos mística que a gente vai receber, mas de resto ali eu acho que vão ser duros meses, tá bom? Não tem nada de muito novo assim, eu espero demais que eles estejam trabalhando em uma atualização pra corrigir os bugs causados pela última atualização, de verdade, gente. Por isso que a gente não vai ter lançamento grande nem nada, porque tá todo mundo bonitinho trabalhando pra corrigir os bugs, não é mesmo? E aí? É, né? Tá bom, vamos lá então, gente. E é claro, vou pedir também pra caso vocês possam assistir o vídeo até o final, isso vai ajudar demais, gente, vai ajudar a promover o meu trabalho e fazer com que outras pessoas venham até o canal, e isso vai ser muito, muito positivo pra mim, tá? Por favor, se você não puder assistir o vídeo até o final, assiste ele assim, deixa ele tocando em outra aba, ou deixa no mudo, ou acelerado, não tem problema, gente, mas só de deixar até o finzinho já vai ser uma mega de uma ajuda. Vou ler um comentário que foi deixado no último vídeo de Speed Build do maravilhoso do Nuno, Nuno do céu, pode vir buscar o frio todo de Portugal, obrigado. Eu não acredito, meu Deus, o céu pessoal de Portugal, me ajuda. Sabe, vocês conseguem ver o meu olho, seu help, por favor, me levem, me adotem, me resgatem, me tirem daqui. Surpresa nessa cidade, maldita. E mais uma construção de milhões. Obrigado, Nuno, muito obrigado, meu amigo, valeu mesmo. Tô esperando, tá, o socorro, tá bom? É isso que eu tenho pra te dizer. Mas simbora, minha gente, vamos falar dessa construçãozinha aqui de hoje, tá? E por que foi que eu acho que eu amei tanto fazer ela, além de toda aquela questão meio nostálgica, que nem eu falei pra vocês, que eu tinha duas primas, gente, que moravam em condomínio assim, elas eram irmãs, no caso, né? E daí eu visitava elas na Páscoa e tal, e era muito bom, gente, era muito legal. Isso aí foi uma das questões, né, que eu falei. Mas também eu acho que de todos os prédios e apartamentos agora com, né, com a nova ferramenta e o novo tipo de lote que eu trouxe, esse daqui sem dúvida é o mais realista de todos, sabe? E eu gosto bastante de fazer construções realistas. Acho que é por isso que eu gosto até de fazer aquelas casinhas, assim, suburbanas, bem norte-americanas, e daí tem os lixinhos na frente, e tem uns matinhos, tem umas garagenzinhas, assim, cheias de cacareca e tal. Eu gosto demais dessa estética, sabe? Por mais que a gente goste bastante, às vezes, de umas decorações zonas, assim, umas coisas bem carregadas e exageradas, mas, às vezes, o realista, assim, com um matinho num canto, um mofo escorrendo pela parede, uma mancha, alguma coisa assim também, isso nos traz mais proximidade para o jogo. E traz também mais imersão, que é uma coisa que todo mundo gosta em todo jogo, né? A gente se sentir imerso naquele universo e naquele ambiente ali também. Acho que isso aí que me mexeu o mais, assim, nessa construção. Então, é isso, gente. Esses prédinhos aqui, eles não vão ter nada de luxo, não, tá? Não vai ser aquele lá que vai ter academia ou a piscina no térreo, que nem eu trouxe lá algumas semanas atrás para vocês. Eles vão ser, de fato, uma coisa com uma pegada mais interiorana e mais suburbana, assim, também. A cidade do interior e já com um estilo mais suburbano, sabe? O suburbano dentro daquela cidade já. Então, é bem mais ou menos do que eu estava mirando e acabou que deu bom, viu? Uma coisa que, inclusive, não eram os planos colocar nessa construção, mas, no fim, eu acabei gostando bastante de como ficou. São aqueles decalques de parede lá que vieram com a nova expansão, com a Lugacy, e que imitam o mofo, né? Que são as marcas de mofo lá. Vocês estão vendo que, por enquanto aí, as paredes estão tudo limpinhas, né? Está tudo com a pintura em dia ali, com a limpeza em dia também. Mas, depois, no fim, eu vou colocar os decalquezinhos, assim, porque eu acho que ficou passando ainda mais realismo. Eu sempre falo aqui no canal o tanto que eu gosto desses detalhes, assim, sabe? De sujeira na parede, teia de aranha, um bolorzinho ali, uma rachadura e tal. Porque, no fim das contas, eles são uns aspectos, assim, bem versáteis até. A gente não vai utilizar somente para fazer uma construção de Halloween, assim, que, sei lá, tenha teia de aranha, tenha rachadura e tenha marcas nas paredes, mas também qualquer construção que a gente queira dar uma ideia de um local que existe na vida real. Vocês estão me vendo mais ou menos aí agora, fazendo a parte do playground ali que tem no meio dos dois prédios. Isso aí também, para mim, foi o ápice, tá? Foi muito legal. Coloquei um monte de árvore meio assim, que dá uma impressão de que elas estão perdidas ali no meio. Porque, na vida real, é assim. Nem toda árvore fica bem certinha, uma de um lado e outra do outro, alinhada. Às vezes, elas estão tudo perdidas, tapando visão. Sempre tem umas coisas nesse estilo. E o que é outro aspecto também, gente? Aquele monte de pó, de poeira, de grama morta ali no meio também, no playgroundzinho. Porque demonstra que as crianças estão direto aqui nesse espaço, nesse ambiente, sabe? Então, já não tem mais grama ali. E isso aí me remete demais também às escolas que eu estudei, sabe? Gente, nas, sei lá, nas seriezinhas mais iniciais, assim, quando a gente ia para a pracinha. E era sempre um barredo por tudo, porque a gente não deixava crescer um matinho ali. Era pisoteio o tempo todo. Ai, gente, sério, essa construção está muito nostálgica, né? Eu estava falando, inclusive, no roteiro de ontem, lá da análise do roteiro do The Sims, que parece ser muito sobre nostalgia. Agora vem essa construção aqui, olha. 2024 está entregando nostalgia demais aqui, para mim, pelo menos. Depois do playground, acabou sobrando um espacinho ali atrás que você já vira aí, né? Óbvio, não poderia faltar. Ah, nem faço tanto assim, tá? Estou falando, mas não é tantas vezes que eu faço essa minha gambiarra aí da pista de skate. Eu já trouxe ela uma vez em formato de pista de snowboarding num parque lá no Monte Comorébio, que ficou bem bonitinho. E depois eu trouxe num parque de San Machuno, né? Que daí já combina bastante também com essa pegada mais urbana, assim. Para esse prédio aqui, né? Para esse lote, eu quis colocar ela ali no fundo para ser um espaço também mais voltado para os adolescentes, né? Já que tem o espacinho das crianças ali, um pouquinho mais para trás. Poderia muito bem ter um espaço mais para os jovens, assim. Essa coisa assim, né? Para... Essa coisa dos jovens, né? Meu Deus do céu, cara. O que eu estou parecendo já? Vamos lá, vamos falar do espaço desses prédios agora. Eu sei que parece... Nossa, são só dois prédios, mas é bem espaçoso, minha gente. Sério. Todos eles ali, tá? Somando, a gente chegou num total de seis unidades, tá? De aluguel, que é o máximo que a gente tem caso a gente não vá utilizar o código lá para desbloquear mais unidades. Inclusive, eu vi o pessoal no Twitter falando que esse código está causando... Quer dizer, não o código em si, né? Mas o fato de ter mais unidades em um lote só, sei lá, oito, nove e tal, por exemplo, está fazendo com que alguns jogos, alguns saves, eles crachem. Eles fiquem fechando sozinhos, tá? Então, já fica a dica para vocês aí. Caso você esteja abusando do número de unidades em um lote só e o seu jogo está travando, já sabe o que é. Aqui no vídeo, como vocês já imaginam, eu vou mostrar somente o processo de imobiliar um desses apartamentos, tá? Não vou mostrar de todos para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas bem na finaleira do vídeo, eu coloquei fotos da planta baixa para vocês terem uma noção melhor de como que ficou por dentro de todos eles. Nenhum deles está igual ao outro, mas todos são bastante parecidos ali com alguns aspectos bem semelhantes de divisão de cômodo e coisas assim. Todos eles têm dois quartos. Eu tentei, gente, de verdade, eu tentei fazer algum com três quartos, mas acabou ficando muito apertado ali, sabe? Então vão ser dois quartos em todos eles. Claro que vocês podem fazer adaptações e modificar caso vocês queiram aí tentar botar um terceiro quarto, tá? Mas por favor, se você conseguir, me manda uma foto do que tu fez aí para ficar assim. Sério, gente, eu tentei de tudo que é jeito, olha, mas é que você sabe que eu gosto de espaços mais amplos e coisas assim, então para mim ia ficar complicado. E, sério, quando eu achei que eu tinha conseguido fazer, eu ia ter que acabar mexendo nas janelas do exterior. E isso é uma coisa que também me pega um pouco. Eu não curto, não. Eu gosto de fazer, deixar minhas janelas alinhadas ali. Todos eles ali também têm um banheiro somente e esse banheiro tem lavanderia. Em todos, tá? Então todos eles vão ter a sua lavanderia própria ali. Como vocês já imaginam, essa construção não vai estar disponível na galeria, vai estar somente disponível no The Sims Resource a partir do dia 14 de janeiro, se eles não colocarem acesso antecipado. Que a última lá, o nosso prédio francês, eu estava jurando que ia ser liberado já, e os Bonito colocaram em acesso antecipado. Ela vai ficar disponível dali, mais ou menos, menos de duas semanas a essas alturas agora. Mas é isso, gente. Se essa aqui acabar indo para acesso antecipado, eu vou deixar escrito para vocês aqui na descrição do vídeo. E qual que é o mundo onde eu fiz essa construção, vocês já devem ter percebido, mas é em Brindleton Bay. Eu odeio falar esse nome, mas é o mundo lá dos gatos e cães, vocês sabem, né? É um trava-língua. Mas, gente, tá? Coloquem em Brindleton Bay que vocês vão ter bem certinho essa estética e essa visão aqui. O nome do lote está lá em cima. É frango frito de feira. Tá, beleza. Vai me dar fome isso. Mas é basicamente, gente, o lote onde fica aquela praça voltada para os animais lá, bem na frente da clínica veterinária. Não tem erro. O tamanho do lote é um 30 por 40. Não é muito grande assim, não. E, mais uma vez, eu fico orgulhoso de mim mesmo estar fazendo uma construção ampla em um lote que, há um tempo atrás, eu consideraria minúsculo. E agora é hora, minha gente. Vamos para o nosso momento de agradecimento e de dedicatória, porque vocês sabem que o vídeo e a construção são dedicados para os maravilhosos dos novos membros do canal e os nossos padrinhos também que deram um membro de presente na live ali. Primeiramente, meu, muito obrigado. Segundamente, ó, ficou com bastante apartamento aqui. Então, cada um de vocês vai poder ficar com os dois ali, tá? Não precisa nem brigar. E é isso, gente. Meu, muito obrigado para a Paloma Silva e para o Josh e para a Dani que deram membros de presente nas lives. Muito obrigado, seus três anjos lindos. Vem para o apartamento de vocês e a primeira coisa que vocês vão fazer, por favor, é ligar o ar-condicionado, tá? É isso, gente. Espero que vocês todos tenham gostado dessa construção. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos. Deixar aquele like brabo porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto